Na cidade de Sarduá, a chuva deixou aproximadamente 300 pessoas ilhadas e famílias desalojadas. Olha o tanto d'água em Sarduá, gente. Parte da cidade ficou alagada, né, depois que o córrego de Santo Antônio transbordou. E é uma chuva bem localizada que cai nessa região, né. É, é provavelmente a segunda chuva que caiu pesada em Sarduá, nesse período agora de dezembro até aqui, né. Roberto Tomás vai repercutir pra gente aqui, Tomás. Esse aguaceiro em Sarduá, né. O Nico, foi na madrugada de domingo, portanto a madrugada de ontem, tensão para os moradores da cidade de Sarduá, Nico. O curso do Rio Santo Antônio, ele subiu 3 metros acima, ele saiu do leito 3 metros, o que assustou a todos e causou muita desordem na cidade. Segundo informações, foram 132 milímetros das 2 horas e 30 da manhã até as 5 da madrugada, Nico. Portanto, um volume muito alto, muito pouco tempo. O que causou essa desordem toda que você está vendo aí, assustando os moradores da cidade. A prefeita da cidade, a Ivânia Maia, do MDB, ela falou com a gente, gravou um vídeo falando sobre o que aconteceu no final de semana lá em Sarduá. Pessoal, estamos passando por uma enchente muito pesada aqui em Sarduá neste momento. Choveu a noite toda, muito pesado. As ruas estão interditadas, os trantes arrombaram. Mas quero tranquilizar vocês que o corpo de bombeiros já está chegando na cidade para ajudar. Caso tenha alguém precisando de socorro, nos avise imediatamente para a defesa civil, para a gente que possa ajudar. Fiquem calmos, tudo vai dar certo. Portanto, Nico, a prefeita e também a defesa civil lá de Sarduá divulgou um telefone para quem quiser ajudar com qualquer tipo de doação para os moradores. Também um auxílio, né? Se você pode doar apenas seu tempo, sua força, sua mão de obra, pode sim entrar em contato através desse telefone que eu vou passar agora mesmo. Está recebendo doações de colchões, alimentos, materiais de limpeza, produtos de limpeza, né? E também materiais de construção. O telefone de contato para a defesa civil lá é 339-9803-6074. 339-9803-6074 para quem quiser auxiliar de qualquer forma, né, Nico? A gente sabe que o momento é complicado e as pessoas às vezes perdem colchão, às vezes danificam móvel, cama e produto de limpeza que vem depois, a necessidade de limpar tudo, até mesmo desinfetar a casa, pelo tanto que a gente está falando aí das doenças transmitidas para quem tem contato direto com essas águas aí. Então, o muito importante é realmente fazer a limpeza e ajudar, ser solidário nesse momento. Com certeza, viu, Tomás? E sobretudo, né, por ser uma cidade do Porto de Sarduá, onde praticamente todos conhecem, se conhecem, né? É, todos se conhecem. É muito triste, né? Muito triste. 300 pessoas ilhadas, né? É, me assustou esse aguaceiro lá em Sarduá, né? Naquela parte baixa lá, ó. Estivemos lá, né, Tomás? Gravando um material lá, você lembra? Para o Cidade Alerta? É o que nós gravamos para o Cidade Alerta. Já tem um tempinho, né? Já tem bastante tempo e nós fomos até a zona rural, conhecemos ali a região. Um lugar muito acidentado, né, Nico? Vários pontos de morro, mas a gente foi muito bem recebido lá naquela região. Com certeza, comidinha boa, povo sorridente. Tem muitas famílias lá, né, de pessoas que moram nos Estados Unidos da América, né? Lugar de progresso. Obrigado, viu, Tomás?